Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Irmãos e irmãs, mais uma vez, através desse canal do YouTube criado pelo Grupo Espírita Francisco Xavier, nos encontramos. Um abraço fraterno em cada um de vocês. Estamos aqui para lermos mais um trecho do nosso Evangelho, refletir sobre ele e sua importância nas nossas vidas e após fazermos as nossas preces e vibrações coletivas. E nesse momento vamos então abrir nosso Evangelho para vermos qual a lição que nos cai hoje. A fé religiosa, condição da fé inabalável. É o item 6 do capítulo. A fé transporta montanhas. Então, capítulo 19, 19, a fé transporta montanhas. E o item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade, o erro é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Diz-se, vulgarmente, que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privada de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais. E não desço daquela crença particular. Não cabe a fé ir a eles, mas a eles ir ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tem depois, por certo, que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Porque em dizendo isso, tapa os ouvidos. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por quê? Pois se recusam vê-las. Em certas, não é inteligência. Em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha, basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras, ao contrário, elas não penetram, senão com dificuldades. Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam. Trazem a renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ou estará em outra. A existência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais desse século. Ora, ela é precisamente o dogma da fé cega, que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago. De onde nasce a dúvida? A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, para nós hoje, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Nós encontramos muita resistência e podemos analisar por nós mesmos quantas vezes nós também sentimos que a nossa fé não é essa fé inabalável, que ainda trememos na base, que ainda parece que ela não foi alicerçada, na rocha da compreensão dos fatos e da verdade, e sim em ilusões. Mas eis que nos chega, e hoje nós estamos lendo um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa terceira revelação, e ela vem exatamente para trazer todas as consciências, essa certeza de que não podemos e não devemos ter medo de duvidar das coisas, de querer saber, de questionar, porque qual é a diferença da fé raciocinada e da fé cega? A fé cega, ela requer aceitação plena de tudo, dos dogmas, da fé que se professa. É ali. Nada se modifica e a gente aceita tudo. É porque é dessa maneira e é dessa maneira que tem que ser. Ah, mas eu... Não, não se questiona. Fé é fé. Essa é a fé cega. E é aquela que, nos momentos mais difíceis da vida, naqueles em que a gente se coloca com desespero, na dor, na tristeza, na saudade, na angústia, quando a gente começa a não compreender que Deus é esse que apregou, que é justo, misericordioso e bom, e que permite que do meu lado ou eu mesmo sofra tanto e outros parece que nada os acomete. Que Deus é esse que permite a destruição através da natureza, vulcões, tempestades, furacões, tsunami, tudo isso. levando e ceifando vidas e vidas e vidas. Que Deus é esse que permite que crianças nasçam sem nenhuma possibilidade de evolução. Parece que nascem exatamente para perecer em seguida através das doenças, das pestes, da fome, sem família, às vezes sem pátria, fugindo de países, fugindo de guerras, fugindo da fome, enfim. Por isso, a nossa doutrina ela traz as explicações através das vidas sucessivas, das possibilidades de renascermos na progressão dos mundos. hoje e aqui na Terra, amanhã, pode ser no duorbe, já foi em outros, quer dizer, ela vem nos explicar de onde nós viemos, o que estamos fazendo exatamente nesse momento e para onde nós vamos. E ela traz uma calma porque ela explica, ela não nos impõe, ela não diz, é dessa maneira, é reencarnação e basta. não, mas aí a gente vê que tem sentido. Quem, numa encarnação, poderia aprender tudo, evoluir como Cristo? Quem, numa? Vamos, vamos até acreditar que numa encarnação de cem anos é impossível aprender-se tudo. filosofia exatas, não, não, é impossível línguas, é impossível erradicar o egoísmo e praticar o bem, o bem, o bem, a caridade, enfim, numa existência só. Por isso, a fé cega faz tantos incrédulos, tantos se tornam cada vez mais materialistas, porque não sabendo da existência ou tendo uma ideia vaga sobre o espírito, acho mesmo que nada vale a pena, porque, por que que eu vou me esforçar, por que que eu vou ser bom, por que que eu vou perdoar, se é uma vida só e dessa maneira injusta. mas eis que a nossa doutrina vem e nos mostra, não existe injustiça, aquilo que estamos passando é exatamente aquilo que estamos colhendo pela nossa imprevidência, pela nossa maneira equivocada de enfrentar os problemas, de resolver os problemas, todos nós temos o mesmo início, a criação pelo pai, simples e ignorantes, mas com potencial e dentro de nós todas as qualidades para crescer, evoluir e em frente nas pegadas do Cristo. E aí, pessoal, a calma toma conta, a nossa fé ela explica nos piores momentos, naqueles que fomos abandonados, naqueles que não temos mais nada para comer, naqueles que o desespero tomou conta e a gente se depara e diz, meu Deus, eu sei que não existe injustiça na vida, eu estou colhendo exatamente o que semeei pelas várias reencarnações, nessas vidas sucessivas que vem explicar e dar um sentido à vida aqui em todos os órbios, ela explica em tudo, mas devemos sim, estar atentos para aqueles que têm dúvidas, para aqueles que ficaram sem fé, para aqueles que hoje nada faz sentido, o que só a parte material é preponderante, para esses sim, a nossa doutrina está aqui, não vamos sonegá-la, mas entre sonegar alguma informação e fazer proselitismo, uma diferença muito grande, as pessoas que vêm nos pedem, as pessoas que querem saber, se interar, que pedem ajuda, vamos fornecer, porque é um manancial importantíssimo, imenso, mas sempre fortalecido, sempre muito bem elaborada, é como uma edificação, tem que haver fundação, se não vem o vento, vem a chuva, ela vai cair, olha o que acontece em muitos lugares do mundo, no nosso país, no Rio de Janeiro, aquilo que é feito sem base sólida, vem o tempo, ela racha, ela cai, vamos fazer a nossa fé muito bem consubstanciada na razão, mas principalmente no amor, porque foi o amor que fez com que Jesus estivesse aqui há dois mil anos, Moisés há mais de três mil e quinhentos anos, e Kardec há cento e sessenta anos, fazendo com que as bases da nossa fé fossem fortalecidas, e é isso que nós temos que fazer, fortalecer a nossa fé, ela vai se deparar com problemas, sim, os problemas vão bater as nossas portas, mas nós vamos ter condições de enfrentar, de ir com muito otimizo, com muita esperança, ir na direção e nas pegadas do Cristo. Foi um privilégio, amigos queridos, estarmos juntos mais uma vez. As bênçãos do Pai, com certeza, chegaram em todos os nossos espíritos. Vamos respirar bem profundamente para começarmos agora as nossas preces e vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. prece para os desencarnados Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares Pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos Pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz no mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal graças senhor por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site abençoa-nos abençoa-nos